Olá, meninas e meninos. Tudo bem, meus amores? Hoje eu estava com muita saudade de vocês, mas vocês sabem, né? Minha correria, né? Mas eu estou aqui para matar a saudade, para ensinar mais uma arte linda. Vamos lá? Então, hoje nós vamos fazer mais uma arte linda, dessa vez, para a Copa, tá? Vamos lá. Então, nós vamos precisar de tecido, tá bom? Esse daqui é um tecido de cetim, tá, meus amores? Eu já até falei dele para vocês, tá? De cetim aqui em Campinas, o lugar que eu compro, que é bem baratinho. Então, vocês vão precisar de tecido de cetim, deixa eu ver aqui. A medida é precisar de duas tiras de cetim, tá? Duas tiras. Então, uma tira, uma tira de cetim de 80 centímetros de largura por 6,5 de altura. Então, ó, 80 centímetros de largura por 6,5, né? Aqui, de altura, tá? Então, vocês risquem no tecido e aí vocês vão cortar, certo? A gente vai pegar na nossa mãozinha mesmo, tá? Vocês vão segurar, ó, aqui no dedão. Vocês não vão precisar baixar assim, não, tá? É só segurar no dedão, tá? E aí, vocês vão girar com os quatro dedos, tá bom? A gente vai girar, ó. Uma, duas, três. Vai girar até acabar o tecido, ó. O tecido parou aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Segurem firme, tá? Segurem firme. Deixa eu abaixar mais pra vocês aí, meus amores. Segurem firme, vocês vão fazer um corte aqui por dentro e outro aqui. Então, ó, vocês vão fazer um corte aqui até mais ou menos dois dedos aqui embaixo, tá? Então, ó, um corte aqui, um corte do outro lado, perdão, do outro lado, tá? Com dois dedos aqui, tá, meus amores? Ó. Um corte aqui com dois dedos, tá? Um corte aqui com dois dedos, tá? E agora, na parte do meio, tá? A gente vai fazer um corte, ó. Olha aí que a minha tesoura tá aquela bênção, né? Eu já falei pra vocês, né? Só Jesus mesmo pra ajudar essa minha tesoura. E vamos tirar esses biquinhos, ó. Então, ficou assim, meus amores. Ó, tá? E a gente vai tirar os biquinhos ao olho mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Tira os bicos. Assim. Tá? Vocês podem fazer um por um ou tudo junto. Eu, particularmente, gosto de fazer um por um. Mas eu tô fazendo tudo junto agora porque também dá certo. E vocês? Vocês estão bem? Que saudade que eu tava de vocês! Muito obrigada pelo carinho, meus amores. Muito obrigada. Eu não mereço. Muito obrigada. Ó. Então, ficou assim. Tirando os bicos. Certo? Agora, vamos passar isso aqui na vela. Tá? A gente vai abrir. Fica assim. Ó. Tá bom, meus amores? Tá vendo? Fica tortinho mesmo. Tá? Ó. E aí, vocês podem passar na vela. Ou vocês podem passar também com... 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 Com o isqueiro, né? Vamos acender a vela. Ó. Aí. E aí. Vamos lá. A nossa vela. Então, vem cá. Como é que a gente faz isso, meus amores? Ah, eu vou pôr na vela de qualquer jeito? Não. Ó. Quando vocês fazem beirada, vocês vêm aqui do lado da vela. Ó. Quando vocês querem fazer um formato, vocês vêm em cima da vela. Ó. Em cima da chama. Ó, meus amores. Desse jeitinho. Tá? E isso a gente vai fazer nela toda. Tá? Ó. Ó. Em cima da chama, eu venho. O tempo todo. Em cima da chama. Tá? Se vocês... Pra quem tá começando agora... Façam do lado. Aí, vocês vão ver que... Olha a diferença. Vai ficando pretinho. Tá vendo? Onde você passa a vela. Tá? Ó. Ó. Olha a diferença. É bem simples. Não tem erro. Tá? A diferença do que tá feito e o que não está. Observem que ele fica pretinho. Tá? Por quê? Porque o tecido é verde. Então, ele fica escurinho. Tá vendo? Ó. Fica um escurinho. Tá? Ó. Tá vendo? Não se preocupem. É assim mesmo. E assim, vocês vão fazer com todas as outras. Tá? Vou fazer com todas. A parte de baixo, a gente também passa na vela. Tá, meus amores? A parte de baixo. Tá? Ó. Desse jeitinho aqui, ó. É só passar do ladinho, ó. Vai passando. Tô vendo? Pra tirar os fiapinhos. Ó. Ó. Tá? Desse jeitinho. Muito bem. Estamos terminando. Muito bem. Já passamos, então, o nosso tecido todo na vela. Certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Pegar uma agulha. Tá? Uma agulha e uma linha, tá? E a gente vai ir aqui, ó. Costurar aqui, ó. Só passar uma linha mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente vem aqui. Deixa eu abaixar direitinho pra vocês verem de perto, tá? Meus amores. Ó. Desse jeitinho que vocês vão fazer, tá? A olho mesmo. Não é aquela costuradinha pequenininha, não. É uma linha vado mesmo, tá? Ó. Assim. Tá bom? E a gente vai fazer nela todinha, tá? Então, vamos lá. Então, fizemos o alinhavado, ó. Tá vendo? Ó, meus amores. Tá? Desse jeitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Puxar tudo isso. Ó. Puxar tudo isso. Ó. Olha que linda, meus amores. Olha isso. Muito linda, né? Muito bem. Aê. Simples desse jeitinho mesmo. Aê. Vocês vão vir aqui, meus amores, ó. Puxa forte. Tá? Aí. De maneira que vocês viram que ficou justinho, né? Vem aqui, então, um pontinho, tá? Isso pode acontecer, tá, meus amores? Tá? Vocês vão com paciência pra não fazer nó na linha. Ó. Debaixo da flor. E eu faço de ponta cabeça. Cês sabem, né? Que a minha câmera não é câmera, né? É o meu note. Ó, meus amores. Vai ficar assim, tipo uma sainha. Certo? Aí, nós vamos unir tudo isso. Ai, que fofucho. Muito bem. Muito bem. Aê. Aê. Nós é bem aqui, ó. Aqui. E dá um pontinho pra unir. Tá? Unir os dois. Então, vamos unir. Ó. Ó. Tá? A gente vai unir isso aqui. E dá um pontinho lá. E dá um pontinho lá. Hoje eu vá pra lá. Pra lá. Deixa eu desamarrar aqui. Desamarrei, meus amores. Aí, ó. Dá um pontinho ali. Tá? Ó. Assim. Era pra ficar mais justo. O meu não ficou. Então, eu faço com a cola quente. Mas, assim, tem pessoas que gostam de deixar com um dedinho aqui pra pôr um botãozão grande. Tá? Mas, não é o que eu quero agora. Eu quero ela mais justinha. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar outro pontinho. Emendo elas duas de novo. Ó. Aqui. Assim. E assim. Muito bem. Ó, meus amores. Vamos dar um pontinho. Tá? Pronto. Vamos cortar. Tá aqui a nossa flor linda. Ai, que fofoja, meus amores. Ai, que coisa mais fofa dessa vida. Olha isso. Tá muito linda? Muito bem. Agora. Então, meus amores. Vocês vão fazer duas dessas. Tá? Duas. Porque a gente vai pôr uma em cima da outra. Então, ó. São duas. Tá? Tiras. De 80. Ó. Duas. De 80 por 6,5. Tá? Então, a gente vai fazer duas. E... Uma. Uma. De 50 por 6,5. Tá? Que é essa aqui. Certo? Então, vamos unir tudo isso. Né? Aqui, ó. Pega aqui a agulha. Deixe abertinho pra vocês verem. Tá? Ó. E a gente vai unir isso aqui. Ó. Tá? Aí, eu vou botar os pontinhos aqui. E já volto. Tá, meus amores? Bom, meus amores. Então, tá aqui, ó. As duas. Tá? Que vai uma em cima da outra. E essa. Que vai aqui também. Tá? Vai em cima. Tá? Esse daqui é um fundinho que a gente vai pôr. Tá bom? Bom. Antes disso. Vamos pegar um pedacinho. De... De tecido. E a gente vai fazer... O nosso... Bottom. Bottom ou enfeite. Como queiram. Pra pôr aqui no meio, ó. Pra pôr aqui no meio. Tá? Então, o que é isso? É um botãozinho. Tá bom, meus amores? É um botãozinho que eu comprei. Tá? E, inclusive, foi até baratinho. Cinquenta centavos. Tá, ó. É um botãozinho. Tá bom? Aqui é uma colinha. Um botãozinho. Tá? E aí, a gente vai pegar uma cola. Pode ser a cola que você tiver. A gente vai sujar esse tecido de cola. E espalhar ele. Tá? Então, deixa eu abaixar um pouquinho mais. Trazer aqui bem pertinho pra que vocês vejam. Tá? Então, você vem aqui, ó. E espalha. Aperta. Tá bom, meus amores? Porque ela sai aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos. Tá? Aí, você espalha. Ó. Assim. Aí, você vai pôr o botão. Mas ainda não cobre ele todo. Então, a gente tem que fazer uma... Um melado aqui que caiba o botão todo. Pra ele ficar bem coladinho. Tá bom? Ela é assim mesmo. Não é difícil de sair. Ah, saiu agora pelo fundo. Ó, meus amores. Ó. Eu acabei estourando o fundo dela. De tanto que eu apertei. Por isso que eu gosto da minha outra colinha. Não acontece isso. Bom. Estamos aí, né? Vamos. Olha o que aconteceu com a minha colinha E6000. De tanto eu apertar, ela abriu aqui, meus amores. Olha isso. Situação. Aí, o que eu vou fazer é mais fácil sair por trás aqui pela frente. Então, vamos tampar isso aqui. E vamos fazer por aqui mesmo. Tá? Então, vamos rodear isso aqui de cola. Ó. Esse botãozinho. A gente vai rodear ele. De cola, tá? Com cuidado. Pra não sujar o botão de cola, tá? Meus amores. Então, eu gosto que acontecem essas coisas. Quando eu tô fazendo com vocês, vocês veem que acontece com todo mundo. Não tem nada perfeito. Nada... Nosso Deus que perfeição comigo não acontece. Acontece com todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Espalha lá. Se acontecer a mesma coisa com vocês. Tá? Peguem o strass. Tá? Fio de strass mesmo. Ó. Fio de strass. Tá bom? E a gente vai pôr ao redor desse botão. Ó. Assim. Ao redor. A minha mão tá colando tudo. Senhor Jesus, Maria José. Coitinha feia. Né? Olha, tá colando os dedos. E nós vamos lá. Vai empurrando com o dedo. Cadê o palito? Vem cá, palito. Peguem um palito, uma qualquer coisa. Vai empurrando que ela cola bem rapidinho, meus amores. Então, você tem que tá arrumando, tá? Vamos lá. E vai fazendo aí. Vai arrumando. Eu não gosto dela abertinha, então eu vou fechando, ó. Vou encostando. Os. Ó. Tá? Olha lá. Pra isso tudo, fica transparente depois, tá? A gente pega uma tesoura. Vem aqui e corta. Tá? Onde terminou ali, é só cortar. Ó. Aí. Pronto. Vai arrumando, tá? E vamos deixar secar. Tá certo? Minha mão não fica colada aqui. Tudo bem. Ó, meus amores. Que cor mais fofa, né? Pois é. Agora. Aí. Eu peguei uma base de esmalte. Como o botão não tem brilho. Então, eu peguei a base. Tá, meus amores? E passei. Tá? Base normal. Pode ser qualquer um. Não precisa ser fortalecedora. Não fortalecedora. É a mais simplesinha que você tiver. Tá bom? Aí, você vai vir com a colinha quente. Tá? Coloca aqui. Um tanto. Certo? Ó. Pra gente colar o fundo das nossas flores. E ela tá vazando também. É hoje. É hoje. Ô, senhor. Jeová. Ô, Jeová Deus. Mas, tudo bem. Meus amores. Isso acontece. Não se preocupem. Não se preocupem. Eu é assim mesmo. Eu sou simples mesmo. É desse jeito. E vamos lá. Pronto. Então, colamos uma. A gente vem aqui. E põe mais colinha quente. Pra gente colar a outra. E tá vazando. Olha que beleza. E a propaganda dessa cola quente é que ela não vaza. Por isso que eu comprei. Mas, tudo bem. Talvez é porque é comigo. Sei lá. Né, meus amores. Tudo bem. E agora, vamos pôr um tiquinho de cola quente. Só que ali já tem um tiquinho. E vamos... Ó, ela vazando, meus amores. Ó. Ó, meus corações. Vocês estão vendo? Ela tá vazando. Não apertei. Tô apertando agora, ó. Aí, você aperta e piora. Coloca aí que vaza mesmo. Olha só. Olha, olha, olha. Misericórdia. Vamos fazer o seu cército. Que que é isso? Tudo bem. Tudo bem. Aí. Aí, vocês afundem o dedinho, tá? Que aí, ela dá essa empuxadinha. Olha que fofa que fica, meus amores. Olha. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Tá? Olha que fofinho. Tá bom? Bom. Então, está a nossa flor aqui. O nosso bóton está secando. Agora, a gente vai pegar uma fitinha amarela e outra verde. Tá? Eu já deixei o vídeo, eu tenho o vídeo. A capa do vídeo que eu ensino são essas tranças aqui. A gente vai fazer um trançado lindo, tá? No vídeo que eu ensino, meus amores, o passo a passo, não tem como não aprender. Tá bom? Então, a capa do vídeo são elas. São esses trançados aqui, rosa mesmo. Dessa corzinha aqui, tá? Então, eu fiz rosa, tem preto. Já fiz tantos que eu ando aqui. Vê, ó, tem uma tiara aqui. Olha que tiara. Que tiara linda, meus amores. Ó. Essa rosa eu ensino no canal, tá? Esses botõezinhos também. As folhinhas eu ensino. Olha que linda. Que fica. Essa aqui é rosa com branco. Tá? Ó. Simples. Uma tiara. Passei cola quente. Tá? E aí, você cola. Tá? E aí, ó, rosa. Na cor rosa, branca. E os botõezinhos. Tá bom? Então, tem várias cores, tá? Vejam lá que vocês vão aprender o passo a passo direitinho. Não tem como não fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ó. Vou mostrar desde o comecinho, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, meus amores, essa é a fita de meio centímetro. Ó, observe. Ó. Tá? Ó. Meio centímetro. Tá bom? Acho que dá pra ver bem direitinho. Tá? É a mais fininha. Tá bom? Se vocês quiserem uma mais grossa, vai ficar assim. Tá? Ou... Essa daqui é a que é a mesma dessa, dessa aqui, tá? Ó. É a mesma... Ó. Mesma... Medida. Que eu não lembro agora. Ó. É a mesma largura, meus amores. Tá? Então, essas duas aqui é a mesma largura que essas duas, tá? Essa aqui já é uma largura diferente. Ó. Se eu pôr amarelo aqui, dá pra perceber. Essa aqui é de um centímetro, tá? Lá no vídeo, eu ensino tudo direitinho, os tamanhos das fitas, eu falo, tudo certinho. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente primeiro mede, faz aqui, ó. Um dedinho pra baixo, mais ou menos, assim. Porque a gente tem que ter o espaço que passe essa fitinha aqui, tá bom? Então, como a gente vai fazer isso? Pra ficar mais simples agora, então, meçam aqui um dedinho, tá? Coloquem ali. Marquem com a unha. Vem com a cola. Ó. Aí, põe a cola ali. Tá? Espero que a cola de vocês não estejam vazando que nem a minha. Ó. Aí, vocês vêm aqui. Ó. Tá, meus amores? Aí, a gente vai vir com esse verdinho aqui. Né? Na verdade. Quer ver? Deixa eu já montar, peraí. Pronto, meus amores. Então, assim, ó. Depois de coladinho aqui atrás, Aí, na parte de baixo, tá? Onde termina a fita, Na parte de baixo, vocês vão colocar esse, a outra cor, tá? E aí, olha o que a gente vai fazer, que legal. Pega o verde com esse dedo, tá? Com esse dedo aqui, esse aqui, ó. Você enfia ele de baixo aqui da fita, porque é com ele que você vai fazer esse movimento, tá? E aí, você vai por aqui, tá? O jeitinho que eu fiz no outro vídeo, dá pra entender exatamente como se faz, tá? Então, aqui eu vou fazer rapidinho, só pra que vocês entendam, tá, meus amores? Então, ó, peguei aqui e coloquei lá, tá? Vejam lá, visualizem pra vocês verem como é fácil fazer. Não parece, né? Mas é muito fácil. E o jeito que eu ensino, a câmera pegou certinho, tá? Que era uma outra câmera, então ela pegava bem de frente. Então, não tem como não aprender, tá? Inclusive, eu recebo muito carinho das pessoas por meio daquele vídeo. Porque as pessoas têm aprendido direitinho a fazer essa trança aqui, tá bom? Ó, ela se formando, meus amores, ó. Aí, passou ela, segura aqui com o dedão. As duas partes, ó. E puxa uma, vem com a outra. Tá? Assim. Leva ela lá. Ó, mesma coisa. Foi lá. É que não dá pra vocês aprender exatamente aqui. Eu só tô mostrando, tá? Um pouquinho da técnica que... Da minha técnica. Pra vocês, tá? Cada um tem um jeito de fazer. Eu sou artesã, eu tenho o meu jeito. E eu ensino da maneira que eu acho mais simples, tá? Olha aí. Tá? Ó. Nesse ângulo, não dá pra vocês aprender bem. Porque tem que aprender assim, em minha mão de frente pra vocês. Que é exatamente como tá lá no vídeo, tá? Então, eu vou deixar aí embaixo, na descrição, pra vocês aprenderem a fazer. Tá bom, meus amores? E eu já volto pra terminar o tamanho dela. Ó, meus amores, onde eu estou? Tá vendo? Tanto que eu já fiz. Aí, o que acontece? Ao invés de você fazer medidas... Ah, pego... Vou pegar só 70 centímetros. E se, de repente, tá bem justinha a sua trancinha e fica curta na sua tiara, né? Aí, o que você faz? Ao invés de ir lá no bazar e pedir só 70 centímetros, vão lá e peçam um metro, tá? E aí, vocês, quando estiverem fazendo, ó... Vem aqui na tiara, coloca um pedaço dela, uma parte dela, ó... Tá vendo? Ainda falta um pouco. Tá vendo? Então, isso significa que eu tenho que fazer mais um pouquinho. Então, eu vou fazendo, ó... De um metro, ainda tenho todo esse pedacinho aqui. Tá vendo? Então, essa é mais uma dica, tá? Peçam um metro. E aí, vocês vão lá no bazar... Ao invés de pedir 70 centímetros só... Ou vocês comprarem o rolinho e cortar só 70 centímetros... Não! Puxem a fita e vai fazendo. E vai medindo na sua tiara, tá bom? Essa é uma tiarinha bem baratinha, tá, meus amores? Ela até tem dentinho, tá? É bem baratinha mesmo. Eu paguei três reais em duas, ó... Comprei duas, tá? Paguei três reais, tá bom? Aqui em Campinas. Tem lugares que é mais barato, tá? Eu vou terminar e já volto. Bom, meus amores, então... Coloquei a tiarinha aqui... Coloquei ao redor... Então, uma pontinha aqui... E essa outra pontinha aqui. Então, já deu a minha tiarinha. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrematar. Tá bom? Então, como que a gente arremata aqui? Então... Corta uma fita. Tira ela. Aí, vai ficar assim. Essa fita você vai por aqui, tá? Então, vamos lá. Vem com a cola quente. Vem com a cola quente. E... E ela pra cá. E ela pra cá. Certo? A outra fita... Tá aqui, ó. Então, a gente vai passar por cima das duas. Ó. Tá? Então... A gente vem aqui... Corta. E vamos colar. Antes, eu vou passar na vela. Tá? Já passei na vela. Olha a pontinha, meus amores. Ó. Tá? Tá queimadinha. E agora... Eu vou pôr ele por cima dessa daqui. A gente põe um pouquinho de cola em cima dele. Tá? Espalha pra não vazar pros lados. E... Colou. Tá bom? Desse jeitinho. Ó, meus amores. Ó, como ficou. Tá vendo? Ó. Tanto é lindo desse lado, com a parte... Fica... As beiradas ficam... Ficam no avesso. Como é lindo também o lado que tem brilho. Tá? Todo brilhoso. Eu, particularmente, gosto mais desse lado. Eu acho ele mais rústico, mais bonito. Tá? Então, aí vai do gosto de vocês. Então, agora vamos colocar ele na tiara. Como é que a gente faz? Põe a tiara aqui. Vem com ele. E... Nessa aqui, onde vai ficar a pontinha de cada um. Tá? Ó. A pontinha de cada um. Certo? E aí, você vem e coloca uma colinha. Então, ó. A pontinha... Deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, vou pôr a pontinha de um aqui. Tá? Só pôr a colinha quente. Ó. Vai pondo aos poucos, porque ela seca rápido. Tá, meus amores? Então, ó. Põe a pontinha de um primeiro. Tá bom? Aí, põe a fitinha. Aqui. À medida que você vai passando cola nela, você vem aqui, ó. Assentando ela. Tá bom? Até ela chegar lá na pontinha dela. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pôr isso aqui mais pra cá, porque a minha cola quente tá desse lado aqui. Então, pra não ficar arrastando aqui. Deixa eu pôr mais pra cá. Isso. Aí, ó. Aqui, a gente vai passar um filete de cola quente, ó. Sem deixar... Tomar cuidado pra não vazar, tá, meus amores? Tá. E aí, a gente vem assentando. Sem puxar, tá? Só assentando. Ó. Vamos ver se tá no meio. Tá vendo? Muito bem. Agora, vamos fazer com o restante. Pode pôr a cola aqui, mas eu ainda prefiro pôr nele. Tá? Então, vamos lá. Ó. Ó. Ela que tá vazando, viu, meus amores? Não sei o que tá apertando, não. Tô aproveitando o vazamento dela. Ó. Aí, vem aqui. Ó. E vai assentando, só. Tá? Nada de apertar. Tá? Onde fica o centro da fita. Tá? Assim. Ó. Tá? E aí, vem aqui. Ó, meus amores, perdão. Agora que eu vi que a... A lente... Tá pra cá. Aí, vocês vão me lembrar, né? Eu colocar. Ó. Aí, eu ponho a ponta lá. E assim, então, o restante. Tá? Aí, quando surgir isso aqui, passei o dedinho e tira. Tá? Alguma sobra. Vamos centralizar a nossa fita. Tá? Olha aí. Olha que lindo que ficou. Vamos centralizando. Tá? Agora... Bom, meus amores, então, ficou assim. Nossa tiara linda. Né? Com o traçado de fita. Certo? Que eu vou deixar o vídeo aí embaixo, na descrição. Do traçado de fita. Tá bom? E é muito simples fazer. E vocês fazendo uma vez, vocês vão amar. Vocês vão ver como é gostoso fazer. Eu ensino todos os detalhes, bem direitinho. Ah, e são dois vídeos, tá, meus amores? Porque a câmera que eu tinha, na época que eu ensinava, é uma câmera muito simples. Então, eu tinha que fazer dois vídeos. Tá bom? Aqui. Então, vamos lá. Que é dessa tiara linda que eu mostrei pra vocês, né? Então, vamos lá, meus amores. Agora tá pronta a nossa flor. Tá? Vamos pegar o nosso botão. Poderia ser só o botão, tá? Ó, que já ficaria bem bonito. Tá? Mas eu gosto de um perequetê. Né? Então, é óbvio que eu precisei fazer assim, bem lindo. Tá? Então, agora, meus amores, eu vou cortar. Só um minutinho. Cortar é simples, tá? É que eu tô cortando o vídeo, porque eu não sei editar. Então, aí fica muito longo o vídeo. Tá? Então, ó. É simples. É só pegar uma tesoura e ir cortando ao redor. Tá bom? Mesmo onde vazou cola, a tesoura vai cortar direitinho. Aí. Ó. Vai ficar assim. Tá? Olha que lindo. Agora, a gente vai passar na vela pra tirar esse detalhezinho aqui, tá bom? Aí, vocês passem na vela assim, tá, meus amores? Ó. Vai ficar bem, bem bonitinho. Vai entrando a vela, faz o tecido encolher, tá? Lembrando que ele ainda não tá seco, tá bom? Ele ainda tá molhadinho. A minha vela apagou, peraí. Acendi. Vamos lá. Esse, gente. Tá? Então, o acabamento fica bem mais bonito, tá? Essas entradinhas aqui, ó. Fica bem mais visível. Fica mais bonito. Tá? Então, o nosso bóton. Vamos colocá-lo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pegar a nossa cola quente fantástica, que tá vazando, né? Ela tá vazando muito. Vou pôr no próprio bóton mesmo. Aí, a gente coloca aqui. Olha ela vazando, meus amores. Um absurdo, né? E a gente perde tanta cola com isso. Com esses vazamentos. No começo, ela não vazava. Depois de um ano, mais ou menos, é que ela começou a dar essas vazadinhas aí. Olha lá. Certo? Agora, a gente vai aplicar ela no nosso... Na nossa tiara. Como a gente faz isso, meus amores? Na tiara. A gente conta quatro dedos do chão, ou cinco, tá? E aí, você escolhe um lado e põe, tá? Em cima, geralmente, não. Tá? É sempre do lado que a gente põe. Fica bem mais bonito, tá bom? Então, deixa eu ver que lado que eu vou pôr. Tanto faz, né? Deixa eu pôr desse daqui. Aí, a gente vê mais ou menos onde vai ficar a flor, né? E... E vem aqui, põe o dedinho, assim. E aí, a gente põe a cola ali. Assim. Tá? Ó. E ela tá vazando, ó. De novo. Nosso Deus, Jeová. Muito bem. Aí, a gente vem aqui. E arruma a nossa flor, né? Assim. Porque a bandeira tem que ficar assim. E aí. Ficou maravilhosa, né, meus amores? Olha que coisa mais linda! Pra comemorar a Copa, né? Pra... Pra pôr também. Pra combinar com roupas verdes, né? Tão lindas as cores da bandeira, né? E as cores também, porque... Pelo significado delas, né? Muito linda. O verde é muito lindo, tá? Aqui atrás, a gente vai pôr outro forrinho. Desse aqui, tá? Então, a gente vai lá. Pega o tecido. Tá? Cuidado pra não entortar. Eu devia ter feito isso antes, tá? Então, a gente pega o tecido, o próprio tecido. Vem aqui, corta um pedaço. Vem aqui, no olho mesmo, fácil, tá? E aí, vou cortar um círculo grande, tá? O círculo tem que cobrir o... O círculo, tá? Ó, um círculo. O círculo tem que cobrir bem o fundo, que é pra segurar ele na tiara. Tá? É pra segurar ele na tiara. Então... Fiz lá. Eu vou pegar a vela. Vou passar na vela. Assim. Não ficou tão redondo, tá, meus amores? Tô fazendo do jeito que eu faço, geralmente, tá? É o círculo de um copo, tá? Aqui, ó. Aqui eu já faço de olho, fica quase certinho. E aí, a gente vai vir aqui e colocar ela aqui, tá? Então, tá aqui a nossa tiara. Tá no tamanho certo. E vamos pôr. Aí, como eu coloco? Eu faço assim, ó. Ao invés de pôr tudo de uma vez aqui e vim colar, eu vou devagarzinho. Então, eu venho aqui, põe um pouco aqui de cola, assim, na tiara. Veja qual a melhor maneira de vocês estarem colando, tá, meus amores? E aí, venho colando. Ó, no lado. Deixa eu virar pra vocês. Ó. E assento o primeiro lado. Ó. Assento o primeiro lado. Agora eu vou no outro. E venho aqui. Aqui. E aí, com cuidado pra não se queimar, tá? Você escolhe. Tá bom? E aí, ficou assim. Ó, meus amores. Tá vendo? Ó. E aí, seguram direitinho pra cola pegar. Tá? E ficou assim. A nossa flor linda. Lindo, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, viu? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Viu, meus amores? Deixa eu vir mesmo pra cá, que aí dá pra ver a tiara. Vamos ver qual ficou. Vamos pôr em mim? Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu colocar as cabeças pra frente. Né? Vamos lá. Ai, que linda. Olha isso. Ah. Ficou linda. Nossa. Ficou linda. Nossa, Deus. Amei. O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixem aí embaixo. Lembrando que é de criança, né? Deixem aí embaixo, na descrição do vídeo, o que vocês acharam, tá bom? Aí, aí vocês me dizem, tá, meus amores? O que vocês acharam, se ficou bonita, tá? E o que vocês querem aprender também, tá bom? Tem muita coisa ainda, muito pedido que eu tô atendendo, que eu sei que vocês querem muito aprender, tá? E aos pouquinhos eu tô fazendo, viu, meus amores? Hoje eu coloquei brinco pra ficar bonita pra vocês, tá? Na correria, né? A gente quase não põe o brinco, né? Eu, pelo menos, é difícil eu pôr brinco. É bem difícil, porque eu amo um brinco grande, né? Bom, então vocês fiquem com Deus, viu? Espero que vocês tenham gostado da nossa arte linda, que é a principal aqui. E espero que vocês façam, viu? Postem no meu Face as fotos dos trabalhinhos que vocês fazem, viu, meus amores? Que eu tô ensinando vocês. Não precisa ter vergonha, não. Fiquem à vontade, viu? E vai ter um vídeo que eu vou fazer sobre mim, viu? Eu vou estar agradecendo a vocês, vou pôr o nome de vocês, vou falar o nome de vocês no vídeo, tá bom? E eu espero que vocês gostem, participem, deixem perguntas aí embaixo do que vocês gostariam de saber, tá? Sobre mim, sobre a arte, tá bom? Sobre o que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, viu? Um beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo.